Eu tinha medo de tentar, tentar e não dar certo. Foi o testemunho ali do Lander e da Fernanda. Eu vi assim, eles não tinham tempo nenhum, não tinham dinheiro, não tinha... E deram jeito, né? Eu virei uma chave assim, não tem como não dar certo, só se você desistir. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em sete dias consecutivos. O papo de hoje é com o Matheus. Matheus, em que nicho de mercado você fez 100 mil reais em sete dias? Foi no nicho de decoração ou artesanato, que é arranjos florais, arranjos de flores artificiais. Que legal. E como é que você me conheceu? Na verdade, eu te conheci através do meu irmão mais novo, que te conheceu pesquisando. Você não gastou nada com o Facebook Ads. Ô meu Deus! Mas gastou a palavra-chave do Google ali. Ah, que legal. Você sabe o que a gente estava procurando na época? Vai que, né? Ele estava procurando sobre formas de ter uma fonte de renda, né? Ó, que legal. Vou botar mais anúncio ali na fonte de renda. Bom, mas e aí? Ele me encontrou e como é que foi esse processo? Ou você me conta? Como é que foi esse processo? Então, nessa época, era início de 2020, eu não estava muito feliz com o trabalho que eu estava. Eu era engenheiro, eu era especializado em infraestrutura de transportes e... Então, você morava ou mora onde? Em Brasília. Ah, você é de Brasília. Que legal. É. Só que, na verdade, eu sou de uma cidade a uma hora de Brasília. Cidade ocidental Goiás, né? Agora que eu mudei para Brasília. Que legal. E aí, então, eu trabalhava como engenheiro, especializado em infraestrutura. Estava até bem colocado, assim, no mercado, mas não tinha paixão, propósito e perspectiva de crescimento, né? Quando eu digo perspectiva de crescimento, é que tem uma tabelinha ali do conselho, né? Então, vamos supor, quando eu tiver cinco anos de formado, eu vou ganhar mil e pouco a mais. Aí, quando eu tiver dez anos de formado, dois mil e pouco a mais. Meu chefe tinha 20 anos de formado e ganhava três mil a mais. Então, mesmo que fosse seis mil, assim, é muito pouco se for comparar com o empreendedorismo, com o digital, principalmente, né? É bem menos escalável, né? É o que a gente chama aqui, menos escalável. Enfim, aquela um pouco mais da segurança, entre aspas, mas menos escala, né? É. Por exemplo, esse ano de 2022, em três meses, eu faturei mais do que eu faturei o 2021, inteiro, né? Que massa, né? Muito louco isso, que bom. Mas aí, você estava meio insatisfeito? Isso, eu estava meio insatisfeito e aí, então, meu irmão me encontrou, ele procurou bem, né? E aí, ele falou assim, olha, Matheus, eu pesquisei bem, todo mundo que é grande aqui no digital é aluno da mesma pessoa, que é o Ericko Rocha. Então, a gente tem que ir direto na fonte, né? E aí, eu participei de um evento parecido com o que está tendo a Masterclass agora, né? Só que, na época, apesar de eu ter ficado convencido, eu procrastinei. E olha a besteira que eu fiz, né? E assim, vamos tentar olhar de um ponto de vista analítico, né? A gente, raras vezes a gente pode olhar no nosso próprio cérebro, porque só a gente tem acesso ao cérebro, né? E a procrastinação, geralmente, é a consequência de uma voz. O que é a voz? O que te deixava reticente para bater o martelo e fez? Falar assim, eu vou bater o martelo, talvez ano que vem, ou talvez mês que vem. O que você falava para você? Eu tinha medo de tentar, tentar, porque eu ia ter que trabalhar à noite, final de semana, né? Porque eu tinha o meu trabalho. Então, eu tinha medo de tentar, tentar e não dar certo. E eu perder tempo, entendeu? Medo de falhar, né? Engraçado. E o que que eu falei que te fez bater o martelo? Que fez você bater essa própria objeção em você mesmo? Assim, claro que eu devo ter falado alguma coisa, devo ter apresentado alguma coisa, mas alguma coisa que te fez bater o martelo? Porque eu não consigo bater o martelo para você, né? Eu posso te mostrar um lugar para bater o martelo, mas eu não consigo bater para você. O que que foi que eu falei? Você tem uma noção? Você consegue ver, assim, analisar? Bom, na verdade, foi o testemunho ali do Lander e da Fernanda. Lander e da Fernanda de Rondônia, né? Eles fizeram, viraram faixa preta. E foi o dia que você falou assim, ah, não, eu sou, uai, como diria lá em Minas, eu vou fazer essa parada, é isso? Eu vi, assim, eles não tinham tempo nenhum, não tinham dinheiro, não tinha... E deram jeito, né? Eu virei uma chave, assim, não tem como não dar certo, só se você desistir. Olha, que massa. Que massa, assim, uma das coisas massas da fórmula é que o próprio processo de venda... Eu falo da fórmula, não da venda da fórmula, mas venda quando você venda da fórmula, você acaba não só vendendo, mas você acaba educando um cara que entra com mais comprometimento. E de tempo, tesouro, mas comprometimento, né? É. Que massa. E o que que eu fiz, então, né? Entre, naquela época eu procrastinei, depois quando, depois aconteceu uma gota d'água lá no meu trabalho, eu falei, agora eu tenho que entrar, só que não tá aberto o tempo todo, né? Então, quando eu quis entrar, tava fechado, eu tive que esperar abrir a próxima turma. E aconteceu uma coisa no seu trabalho? Você falou? Foi, aconteceu uma coisa no meu trabalho, eu tava num contrato que acabou de uma vez, assim, e eu falei, não, e sem motivo, né? Aí demitiram todo mundo, eu falei, não, eu não quero essa vida mais, né? Aí foi a segunda gota d'água. E aí você entra em que mês, em que ano? Eu entrei em setembro de 2020. Legal, setembro de 2020. E como é que foi a partir daí? Aí, eu tive pressa pra ter resultado ali, eu estudei a fórmula ali uma semana e meia, assim, maratonei, e depois eu pensei assim, eu tenho que, agora, lançar, né? Tem que ter resultado com isso. Ah, posso te fazer uma pergunta antes de te interrompendo? Você já entra sabendo o que você quer lançar? Não, não fazia ideia. Entrei e falei assim, lá eu descubro. Total. E é clássico isso, né? E aí, como é que foi? Você falou, tem que lançar agora, afinal você tinha terminado o seu contrato lá com a sua empresa antiga, se não me engano. Isso. E aí, tinha a perspectiva de você contratar de novo, mas eu queria mudar de área, né? Então, eu fui atrás de pessoas pra lançar a visualista ali de umas 30 pessoas, tipo assim, pessoas que eram especialistas em alguma área pra conversar, porque eu não tinha expertise em nada, né? Eu fui atrás dessas pessoas. E eu fui atrás também no podcast Faixa Preta, de 20 faixas pretas, pra me oferecer pra trabalhar pra eles. Olha, você chegou pra 20 faixas pretas. 20 mesmo? Literal? Literal 20. Tipo, posso perguntar pra quem você pediu? Ah, tinha muita... Pra trabalhar pra eles como funcionário? Pedir emprego? É, na verdade eu falei assim, eu posso trabalhar até como voluntário, estagiário, eu não ligo pra renda agora, eu quero aprender, assim, eu quero executar, né? E aí... E quem que você pediu? Você lembra de alguns? Pô, eu lembro, tinha a Fiô, o Ladeirinha, o Tio Vanassi... Total. E algum desses te aceitaram? Então, a Fiô e o Ladeirinha responderam que a equipe tava cheia já, né? E aí o Vanassi respondeu assim, ô, Matheus, então, aqui a minha equipe já tá cheia, mas eu tenho uma amiga aqui em Caxias do Sul que precisa de gestor de tráfego. Ah, e aí? Sério mesmo? E aí? Sério. E aí, que tal você fazer o tráfego dela, né? E eu... Ele colocou a gente em contato, eu conversei com ela, fiz o tráfego dela voluntariamente, o primeiro lançamento. É o tráfego voluntário, se eu falo isso pra minha mãe, ela vai pensar que é uma atividade criminosa, né? Foi fazer tráfego voluntário, pessoas confundem com tráfego de drogas, na verdade, né? Só que eu não fiz só o tráfego, né? Aí eu tinha estudado a fórmula inteira, ela tinha lançado uma vez, com outro rapaz, que ele é muito bom de escrita e tudo mais, só que ele não usou a fórmula, eles tinham tido prejuízo, né? E eu posso te falar uma coisa, assim, que eu acho que pode ser um insight muito grande pra quem tá assistindo, do ponto de vista de um faixa preta. Quando, na maioria das vezes, você pergunta pra um faixa preta se você pode trabalhar pra ele, e você chega assim, eu não preciso nem ganhar dinheiro, eu só quero ajudar, você meio que errou o avatar, né? Porque é o seguinte, o faixa preta, em teoria, ele tem o quê? Dinheiro. Dinheiro. E quando você fala isso pra ele, o que vem na cabeça dele? É, que eu quero entrar só pra aprender e abrir o meu, ou então, desespero, né? É o seguinte, treinar alguém, é mais complicado do que... Assim, quando a pessoa entra jovem em uma empresa, o que vai acontecer? Quando a pessoa entra jovem em uma empresa, o que vai acontecer? Ela vai passar um tempo em treinamento, e eventualmente ela vai ficar produtiva, mas não é óbvio que ela vai ficar produtiva de uma vez. Sacou? E aí, o que acontece? Ele pensa, e você, num ponto de vista de empreendedorismo, você, tá, vou te dar um exemplo fora disso, fui dentista ontem. Aí, a dentista tava com uma assistente nova de trabalho. Aí, ela falou assim, ai, meu Deus, eu acho que tava com assistente em uma... Eu acho que a secretária era nova também, mas eu tô falando da dentista, mas enfim, não sei, mas eu acho que era... Eu tive a impressão, assim, eu não presto atenção. E ela tava falando, nossa, ia ser bom, ai, ia ser bom se da próxima vez a gente já pegasse uma pessoa pronta no mercado, porque, ai, Érico, demora um tempinho, né, pra ela ficar do nosso jeito. Então, o que que você para pra pensar? No caso da dentista, ela não queria um trabalho... um trabalho voluntário. Ela queria uma pessoa pra resolver um problema que ela tinha. E quando você fala assim, eu vou só entrar, e você não precisa nem me pagar, o que que você demonstra? Você não, né? O que que alguém... Você não, tá tudo bem. O que que você demonstra? Você demonstra que, cara, eu vou fazer o seguinte, vou passar todo o período de treinamento, e ai, quando eu ficar bom, eu vou sair. Então, você dá um sinal, todos os sinais vermelhos de um faixa preta. Ele não necessariamente é o avatar pra isso. Agora, é interessante que por essa eu não esperava. O Vanass teve uma sacada muito massa. Pra quem dinheiro é um problema? Pra quem tá começando, né? É. Pra quem tá começando, um carinha pra fazer o tráfico, uma pessoa pra fazer as suas artes, uma pessoa pra isso, esse é um problema. E ai, ele tá disposto a, meu Deus, ele tá começando, eu tô começando também, tipo, cara, eu vou fazer sem dinheiro e tal. Agora, qual que é o problema disso? Se você entrar necessariamente pra quem que tá começando muito demais, o que que vai fazer? Você não vai aprender nada. Em teoria, vai aprender com o lançamento delas, né? com o crescimento delas. Isso. Mas, então aí, eu não iria nos faixas pretas, eu iria saber aonde? Nas faixas marrons. E o faixo marrom deve estar mais propenso, ele tem menos budget, menos, menos caixa. Então, ele vai estar mais propenso a ser uma proposta mais de valor pra ele. Liga pra todos os faixas marrons e oferece trabalhar de graça. E tem uma outra coisa que eu ligaria, assim, faria. Se fosse, ó, eu olhava, assim, todo mundo tem palco e bastidor. Uhum. E se você, com todo respeito, mostrasse uma coisa que você pudesse melhorar na pessoa, porque, assim, todo mundo tem palco e bastidor. Por exemplo, você vai olhar, sei lá, meu palco pode ser X, mas meu bastidor, meu design pode juntar top de linha, ou, Eric, olha o seu cenário aqui atrás. Meu Deus. De repente, você pode melhorar o seu cenário. Coisa que eu não... Né? É um bastidor, né? Vamos dizer que eu não sou youtuber com o melhor cenário do mundo, né? Então, você vai... E eu falo isso não pra você, que isso já acabou pra você, né? Mas pra galera que tá assistindo. Procura gerar valor. E... E é isso. Você fala que você admira o trabalho dele e tal. Aquela coisa toda. Então, só pra galera que ah, vou trabalhar até de graça. E foi uma coisa que eu fiz também no começo. Quando eu tava investindo em imóveis. Comecei minha carreira, eu pensava, vou trabalhar pra um cara que é um grande investidor. Aí eu falei, ó, trabalho até de graça. E ele falou assim, cara, infelizmente, ele deu a resposta educada, né? Nossa equipe tá cheia. A equipe de faixa preta nunca tá cheia. Nunca tá cheia. Por quê? Porque ele tá sempre expandindo. Então, ele foi uma... Mas ele não pode falar, não tem uma resposta educada e tal. Então, é tipo assim. Então, essa impressão que você vai acabar dando pra um faixa preta e vai acabar virando pra você também. Você vai tá lá na faixa preta, você vai querer resolver um problema mais suzíssimo. Então, eu iria nos faixas marrons. Agora, tem mais, né? Uma coisa que você fez, você acertou e eu não via o seu acerto, né? Ponto cego pra mim e crédito pra você foi e falou assim, cara, tem algum aluno seu que queira isso? Não, porque eu sei que você deve dar respeito completamente. Aí foi o que o Vanassi já viu, faz pra outra pessoa. Que interessante isso, né? E aí você fez um lançamento, é legal essa sua proatividade de fazer... Esse negócio de trabalhar de graça talvez não funcione. Eu falo assim, cara, deixa eu fazer um de graça pra você e se o meu trabalho corresponder às suas expectativas, a gente pode conversar depois. E aí você não dá a impressão que você simplesmente vai aprender e vai sair fora. Você dá a impressão que você tá disposto a mostrar valor primeiro. Porque o empreendedor não necessariamente quer uma pessoa trabalhando de graça. A primeira coisa que ele quer pra um cara bom é pagar. Eu lembro a primeira vez que o Granville me ajudou com os piratas. O Granville, pra quem não sabe, é um cara que me ajuda em várias coisas. e ele me ajudou. A primeira coisa que eu fiquei desesperado pra ele é pagar. Cara, deixa eu te pagar. Ele não é. Põe só um favor. Eu não, pelo amor de Deus, um favor não. Vamos fechar um contrato, vamos ajudar. Eu fiquei desesperado pra pagar uma pessoa que é boa. Porque senão você sabe que essa relação não tem data de validade, né? Então, numa perspectiva de alguém que é faixa preta e eu acredito que outras faixas pretas vão ser diferentes, é, pô, posso trabalhar de graça um lançamento pra você ver meu valor? E se você não, se eu não exceder suas expectativas em 35 vezes, segundo seu julgamento, a gente não conversa. E depois, se eu exceder, caso você fique muito satisfeito e surpreso, a gente poderia conversar sobre uma forma de... E se eu não conseguir aumentar o tamanho do seu lançamento, se eu não conseguir, sabe, põe uma métrica que ele faz, se eu não conseguir aumentar o seu, diminuir o seu custo por lead em três vezes, se eu não conseguir achar vários pontos cegos que vão gerar crescimento pra você, eu... A gente... Se eu conseguir, será que a gente teria uma possibilidade de a gente conversar sobre? Sacou? Entendi. Mas, assim, eu falo isso não pra você, mas pras pessoas que estão assistindo. Esse é um tema, inclusive, que a gente nunca falou dessa estratégia, eu queria te dar os parabéns por ter feito isso. E foi demais isso. E você acertou, acabou acertando, começando nisso. E aí, você começou fazendo o tráfego pra ela, e aí? Isso, só que aí eu cheguei lá, tinha vários problemas no lançamento. Tanto é que eles tinham tido prejuízo, não tinham usado a forma de lançamento, né? Então, eu não fiz só o tráfego, fiz o lançamento inteiro. Ótimo. Você começa a ver os buracos, né? Posso tapar aquele buraco ali também? E aí, como é que foi? E aí, no primeiro lançamento, em dezembro de 2020, a gente investiu menos de três, voltou sete. E essa é a Xpest que você acabou ficando com ela? Foi. Olha, cara, Vanassi. Sou grato até hoje, se eu puder ajudar ela em algo, a reciprocidade fica aqui, ligado. E eu conheço ele pessoalmente, ele tá no Plat, pensa numa pessoa que é tudo isso que você imagina de verdade, assim. É o Vanassi, cara, é uma pessoa incrível. Ele tem o sotaquizão dele, sempre fala 120 por hora em gauchês, né? Mas bato, vai fazer isso, mas a gente costuma dizer até no Plat que existe o modo no Instagram e no WhatsApp tem o modo 1X, né? E tem o modo 2X que a gente chama de modo Vanassi. Eu vou escutar o modo Vanassi, porque ele já fala em 2X, entendeu? Muito massa. É uma pessoa incrível de verdade, viu? Pessoalmente, é tudo isso que a gente imagina mesmo. E a gente vê que essas pessoas que gostam de ajudar as outras são as que mais crescem, né? E a Márcia, ele ganhou alguma coisa pra te ajudar? Nada. Pois é, cara. Olha que massa. Esse é o Vanassi. Cara, massa. Muito massa mesmo. Mas e aí? Então a gente fez esse primeiro lançamento e aí eu conversei com ela, falei assim, vamos entrar no próximo lançamento em Sociedade, 50-50. E aí ela relutou e aí foi perguntar pra quem? pro Vanassi. E o que o Vanassi falou? Ele falou, olha, ele executou certinho a fórmula e vai ser bom pra você ter alguém cuidando do seu lançamento enquanto você vai focar em 6x. E como é que foi o primeiro 6x7? Ah, então... Como é que foi o primeiro lançamento após isso? Ah, então, daí no próximo a gente faturou 15 em fevereiro e depois 20 em abril. E a gente viu assim, pô, deu uma travada porque a gente vê o pessoal do fórmula crescendo super rápido, né? Então tem algo errado e eu fui revisitar o fórmula, estudar novamente. E aí eu cheguei na base, na Roma. A gente ensinava decoração, mas a gente não sabia, não tinha uma Roma clara. É assim, ah, você vai aprender a decorar a sua própria casa, vai ter uma casa harmoniosa, vai ter uma casa decora. Sabe? Era confuso. Sim. E aí o lado bom é que essa expert ela era aluna do fórmula também. Então a gente pensou junto ali e a gente falou, Matheus, tem outra coisa que eu sei fazer que a maior parte do meu faturamento vem disso, são arranjos de flores artificiais e eu acho que daria uma Roma boa até financeira, assim. Ah, que massa. A gente pensou junto e chegamos em 3 mil em 30 dias. Que massa. E aí, como é que foi o primeiro lançamento desse novo reestruturação? Aí a gente investiu 4, voltou 35. Ah, agora tá ficando legal. Segundo lançamento? Segundo 72. Investindo quanto? Investindo 14. Tá, mais ou menos. E eu falo isso também porque a galera teve uma nova onda dos haters falam que a gente não tem lucro nisso, sabe? Então o gato tá tudo em anúncio aí a gente de café da manhã eu já mando o mercado pros haters todo dia ele come isso de café da manhã reiterado. Ah, reiterado. É o próprio fatoramento a gente... Parecendo aquele time de futebol quando o Cruzeiro ganha do Atlético que não ganha faz tempo, enfim, né? Mas, enfim, quando ganha ele fica o dia inteiro fica todo mundo assim ah, sei lá o que e tal. Mas eu acho massa a gente falar também. Então, vamos bater papo sobre, né? Ó, investiu 14, voltou? 72. 72. É, e aí como é que foi? E é massa que o 14 vem do 35. Então, se você analisar unidimensionalmente você perdeu o 14 pra 20 e 72. Mas se você analisar um pouco mais de holisticamente 360 graus, pô, você investiu 4, voltou 35. Daqui... se você analisar, se você quiser analisar do ponto de vista mais sistêmico, você investiu 4, voltou 72. Depois foi 4, voltou 35, na verdade não, é ó. Vamos, se a gente fosse analisar sistemicamente, 4 mais 14 dá, você começou com 4, peraí, você começou com 4, e aí o investimento foi 20, 35 mais 72 dá 107, menos 20 dá 87. Então, se analisando sistemicamente, você começou com 4, no final desse ciclo você estava com 87 de faturamento bruto. Eu sei que tem umas taxas de cartão aí, alguma coisinha ali, uma ferramenta aqui e ali, né, mas não é tão complicado. De repente você comprou um equipamento, comprou um celular novo, né, não sei se nem comprou um equipamento novo, não. Nem precisou. Uma ferramentinha aí de página, uma ferramenta de e-mail, talvez, dependendo do tamanho da sua conta. Então, assim, sistemicamente essa coisa está ficando interessante. Foi. Né? E aí, como é que foi o próximo? No próximo a gente investiu 30, voltou 150. Foi em outubro de 2021. Aí foi feito 6 em 7, né? Foi, primeiro 6 em 7. Três lançamentos, bem focado. Olha que massa. Que show. Massa. E esse foi o último 6 em 7 que vocês fizeram? Não, e depois disso nós fizemos mais dois 6 em 7. Em janeiro, os mesmos 152. Aí você fode comigo, com a reiterada, perdão, aí você me lasca, a reiterada vai falar que é sorte. que é sorte agora? Ah, reiterada. Como é que eles vão falar que é sorte? Três vezes, pô. Já pensou, o cara vai lá e marca, acerta três vezes. Aí é complicado, né? E aí, em março, a gente fez 204. 204. Show de bola. Então, tá bom. Que massa. E se se importa, Matheus, de eu chamar pessoas ao vivo aqui da audiência, que não são alunos da forma pra te fazer pergunta? Pode chamar. Olá, Artigo Cultivo. Bom dia, como você chama? Eu sou o Raí, prazer. Qual mesmo que é o nome do convidado? Matheus, Raí. Matheus, nossa. Você é Raí do Prazer. Raí, eu tô muito animado porque faz alguns dias que estou acompanhando e descobri a fórmula, assim, faz pouco tempo. então, é um show de realidade. Excelente. E de onde você fala? Eu sou de Francisco Beltrão, Paraná. Olha, que legal. E qual a sua pergunta que você tem pro Matheus? Cara, como que foi esse, essa virada de chave quando você chegou pra essa pessoa conversar, ela já tinha feito um lançamento e você identificou esses problemas? Porque eu tô desenvolvendo um produto, eu já tenho praticamente daqui 28 dias eu vou fazer meu lançamento de sementa. E no que eu comecei, primeiro eu bolei todo o conteúdo, toda a estrutura, módulos, o que eu queria passar, o que eu queria transmitir. disse, cara, eu sou professor, professor e técnico agrícola. Então, eu juntei as duas áreas, a licenciatura, que é esse domínio da arte de ensinar, junto com o técnico agrícola, visando compartilhar esse meu conhecimento com a galera. Daí, eu fui chegar na parte, agora, mais próxima do lançamento, é uma coisa que eu tô estruturando há alguns anos, e chegou no digital. E eu tô vendo que não é bem assim. Não tem nada a ver o que o Érico fala assim, deixa eu... Eu não imaginei que eu fosse aparecer, pegar o meu manual aqui do segmento. Que é que a gente precisa vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. E esse que foi a minha matada. E eu tô nessa fase agora de tipo, pegar esse meu conteúdo e ter que transformar ele dentro de uma linguagem que vá ser pesquisada, que vá ser vendida, que nem você falou dessa mudança de Roma. Como que foi pra você conversar com essa especialista? E como que eu... Cara, tá difícil enfrentar essa ruptura entre o que eu quero como especialista e o que o marketing, o que a internet quer com isso. Raí, posso tentar, através da conversa, tentar polir a sua pergunta? Mas eu não quero modificar ela, tá? Então eu vou tentar de algumas formas e de outras. Eu entendi que você quer avançar. Sim. Tá estabelecido. Eu entendi que alguma coisa te deixa confuso. Tá? Você tá... Alguma coisa você tá confuso, você não sabe exatamente. E eu quero saber... Mas eu não entendi a sua confusão. Ainda. Tenta explicar pra mim em uma frase, em uma pergunta com ponto de interrogação no final, no sentido, só pra gente contextualizar e colocar numa pergunta. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu tirar o casaco primeiro que ele deu um calorão aqui. Sem problema. E vai com calma que a gente tá com tempo. A gente tá super com tempo. Então vai ser legal porque a gente vai poder responder. Então qual seria a sua pergunta em uma frase? E às vezes tem uma coisa que eu vou falar pra você que é assim, eu faço terapia, né? Tipo, terapia quando você fala os seus problemas pra um terapeuta. E a gente não é terapeuta aqui não, né? Mas é que terapia não seria interessante. E às vezes o meu terapeuta me fala uma coisa interessante. Érico, às vezes, ele fala isso pra mim, tá bom? Às vezes você tem uma confusão, mas quando você verbaliza, demora alguns ciclos pra gente verbalizar de uma maneira mais clara. Então, isso que você fez de não verbalizar da primeira vez de forma clara, é super comum e acontece comigo o tempo inteiro. Pra problemas complexos, tá? Então, vamos tentar de novo. Vamos tentar refazer a pergunta sem, agora que eu tenho um pouco mais de contexto, em forma de uma pergunta. E vai ser, é um processo legal. Acredite ou não, o próprio processo de clarificar essa pergunta é uma coisa produtiva pra você. Sim. E pra gente também. E a gente vai poder acertar na vez. Vamos de novo. em uma frase, a pergunta. Eu sou um especialista. Essa parte, o contexto, você vai me dar o contexto novamente. O contexto, eu acho que eu saquei. Só a pergunta. Como lançamento de semente, eu tenho uma Roma. Minha Roma, mas eu acho que ela não é uma Roma boa. é mais ou menos isso. Segura só um pouquinho, Raí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A pergunta tem que terminar com o ponto de... Interrogação. Então, vamos lá. Uma frase na pergunta. É engraçado, né? Isso é bom pra gente. E eu, e todo mundo que tá de fora achando que isso não dá certo, acontece comigo o tempo inteiro. Às vezes eu vou pro meu terapeuta e falo, ah, meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele me escuta direitinho, são duas horas de terapia, vai dentro. Eu dou mais trabalho pra ele, de verdade. Hoje eu tenho, por exemplo. Uma hora eu vou fazer. Então, a gente vai tentar terminar com uma pergunta. E mesmo que no final não seja a pergunta mesmo, a gente vai polindo, polindo. Vamos lá. Como saber se a minha Roma é boa? Tá. Opa. É uma boa pergunta. Então, vamos começar com essa? E podem ser que surjam outros, tá? Tá aí? Sim. Tá, show. Eu não queria, eu só quero tentar não botar perguntas na sua boca e não tentar simplificar aquilo que não é simples. Mas a gente vai de pouquinho. E aí, Matheus? Que no sentido que o Matheus falou que quando ele pegou já esse lançamento, ele identificou lá na frente que essa Roma não era boa e isso que foi uma, pelo que eu percebi, uma virada de chave. Total. Vamos lá, Matheus. Como ele sabe esse Roma? Como é que você acha que ele sabe que a Roma dele é boa? Como que eu percebi que minha Roma não era boa? Eu estudei o Fórmula de lançamento novamente e lá tem várias perguntas, assim, né? Sua Roma é concreta, é tangível? Tem várias perguntas. Então, você respondendo essas perguntas, você vai chegando, você vai polindo sua Roma até chegar numa Roma boa, entendeu? Esse é um caminho. E o outro é perguntando pra audiência, então, conversando com as pessoas que te seguem e que têm interesse nesse assunto, né? Abre caixa, a gente pergunta, quando você lança, você vai fazer pesquisa e aí o próximo lançamento você vai melhorar a sua Roma. Assim, e eu posso complementar um pouquinho também, Matheus? ele responder essa pergunta. Vamos supor que a resposta fosse mágica e chegasse pra vocês se tivesse uma carta mágica que te dava, você botava em cima da Roma, ela ficava azul se ela fosse boa, se ficasse verde. Responder isso, nossa, te ajudaria a bater o martelo? Ou te atrapalharia a bater o martelo? Pra mim? É, aí. Ah, bateria o martelo. O que você chama de bater o martelo? O que eu tô fazendo, vamos dizer assim, essa metodologia que eu desenvolvi é um grande sonho, tipo, da minha vida. E eu elaborei uma estrutura, elaborei esse conteúdo, esse conhecimento. Perdão, perdão. E às vezes eu vou interromper porque eu acho que quando eu acho que a minha pergunta não foi... o que você acha que é bater o martelo em uma frase? Ter certeza daquilo e você seguir como uma religião. Não, isso não é bater o martelo. Eu percebi que eu fiz a pergunta. Às vezes eu faço a pergunta errada e vem uma resposta totalmente errada. Bater o martelo significa, assim, quando você... Você é casado? Não tem... Ainda não. Quando acontece bater o martelo no relacionamento, no ponto de vista de casamento, você bate o martelo, você pede ele em casamento. Esse é bater o martelo. Num ponto de vista de relacionamento. Como é que é bater o martelo em relação? Então, bater o martelo é um sinal de comprometimento de tempo e tesouro. A gente pensa que a gente não compromete o tesouro quando casa, mas compromete, né? Então, bater o martelo, Raí, é se inscrever na fórmula no dia 11 do 4, às 6 da manhã. Então, tá bom. Segura um pouquinho. Deixa eu só reformular a pergunta. Se você tivesse uma carta que te dissesse a sua ruma boa, isso te ajudaria bater o martelo ou te atrapalharia? Eu tenho a impressão que atrapalharia. Eu não sei você, Matheus, eu tenho a impressão que atrapalharia. Você já bateu o martelo? Se você vai se inscrever ou não? Nesse momento, eu não tenho condição, mas eu já sei. Exatamente isso. Nesse momento, o que te para de bater o martelo não tem nada a ver com a decisão. Não tem nada a ver com o ruma. Porque você já fez uma decisão que você não tem condição. Condição. Isso é uma razão que está na sua cabeça como uma razão plausível para você não bater o martelo. Né? Então, a gente responder Roma não vai te ajudar a bater o martelo. Ajudar a bater o martelo. E eu vou dizer uma coisa quando eu vejo você e talvez isso faça sentido para você e talvez não e talvez eu esteja completamente errado. Eu acredito que você tem uma estratégia. E a sua estratégia é fazer, ganhar um dinheirinho com esse dinheirinho e comprar fome. e é por isso que a sua pergunta foi relacionada a Roma. Exato. Eu acertei? Não me acertei. Aprendi umas coisas nesse tempo. E isso eu acho que essa estratégia é furada. Eu acho. E quando você fala você não tem se surgisse um apartamento aí na sua cidade esse apartamento vale um milhão de reais. Estou exagerando, tá? Posso exagerar? Pode. Tem apartamento aí de um milhão de reais na sua cidade? Tem. Tá. E vamos supor que ele está sendo vendido a dez mil reais. Você arrumaria o dinheiro para comprar? É, não é o meu... Não, é uma pergunta simples, uma resposta simples. Sim. Arrumaria? Sim. Arrumaria. Se fosse cem mil reais, talvez arrumaria também. Não arrumaria? Ou não? Cem mil reais. um dia você ia fazer um potencial lucro de uns, sei lá, quinhentos, seiscentos, porque aí você ia tirar uma comissão do empreendedor para vender. Então, não é que você não tem dinheiro. A decisão é... Por que que para o apartamento se arrumaria e para o outro mundo se arrumaria? É o mesmo dinheiro? A decisão é que ou das duas coisas. Você está com medo de não dar certo para você? Ou? Qual seria a outra? Por que que para o apartamento se arruma e para a fórmula você não arruma? E eu estou te falando, não são duas propostas iguais, não. Eu tenho medo de não dar conta da fórmula. Exato. E isso não tem nenhum problema. Raí, 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 segura só um pouquinho que eu vou te interromper. Porque eu tenho medo de não dar conta da fórmula. E eu vou te falar o seguinte, e é um medo razoável. E se você não der conta na fórmula, você vai perder um dinheiro que é importante para você. É isso? E aí o que que você faz? Você quer ir para uma situação onde não tem como errar. Que é você vai fazendo de graça até conseguir um dinheirinho e vai fazendo e acontecendo. Então, o que que eu quero falar para você e eu não quero te convencer a comprar fórmula. De repente, você não é um aluno para a fórmula. De verdade. Eu quero só falar o seguinte, o problema é simplesmente você jogar limpo com você mesmo. O que que é jogar limpo? Botar as cartas na mesa e não jogar velado. Jogar velado é jogar encoberta. Você diz, eu não tenho dinheiro, mas não é essa a razão de verdade. Qual que é a razão de verdade? O medo de não dar conta. exato. E aí, joga sincero. Porque é o seguinte, quando você fala para qualquer pessoa não ter dinheiro, as pessoas ah, não entende, tal. Mas, e eu falo isso para as pessoas porque esse é um processo de o que que vai acontecer? Eventualmente, você vai entrar na, eventualmente, eu acredito que uma hora você vai ter alunos e clientes. E adivinha o que vai acontecer? Não ter dinheiro é o que a gente chama de objeção, Matheus, você lembra? Não ter dinheiro é uma objeção? É uma objeção eu esqueci o nome certinho, mas é uma objeção que não é real, assim, na verdade, ela disfarça as outras, né? É uma objeção universal que não é real. E você está jogando a sua carta com objeção para ver se cola com a gente. Porque cola com todo mundo, né? se a gente não tivesse encontrado tanta gente na vida, eu sabia que dinheiro não é uma objeção real, é uma objeção que você usa, é uma objeção de faixada. Então, você sabe o que é uma... 2015, Matheus, não sei se eu já te contei isso, fiz um curso de desenvolvimento pessoal para desenvolver a pessoa. Em 2015, não, 2005, mais bem. Que ano você nasceu, Raí? 95. Total, você tinha 10 anos quando eu fiz essa parada. Vai vendo. E nesse curso eu aprendi uma coisa, na época dos Estados Unidos, não podia vender álcool. Lembra do El Capone, a lei seca, mas a galera vendia mesmo assim. Ilegalmente. Você chegou a ver um filme sobre isso? Sim, sim, eu comprei a situação e comprei o negócio. E aí, como é que eles vendiam? Eles tinham que montar uma vendinha de álcool, mas eles não podiam falar assim, tô vendendo whisky, senão aí é todo mundo preso, né? Então, eles montavam uma operação de faixada. Sabe o que é uma operação de faixada? Eu vou te explicar. Você bota uma vendinha de um restaurante, uma lavanderia, que era só a fachada para aquilo que realmente estava acontecendo. E o que estava realmente acontecendo era o ato velado, que era a venda do álcool. Você falar que não tem dinheiro é uma objeção de faixada. Fachada. Não só para mim, mas para para você mesmo. E a gente passa a vida da gente lidando com objeções de faixada. E eu não tenho nenhum problema de o seu medo ser o suficientemente grande de você não tomar esse passo. Mas eu tenho um problema de você mentir para você mesmo. Porque quando a gente mente para a gente mesmo, mente a palavra errada, quando a gente monta essa operação de faixada para a gente mesmo, a gente tira a nossa produtividade. Eu não tenho nenhum problema de falar, cara, eu tenho medo. Esse nível de risco não é o suficiente para mim. E é por isso que eu não estou entrando. E eu estou bem com isso. Mas quando você fala que não tem dinheiro, é uma objeção de faixada. E essa objeção de faixada não só acontece aqui, mas vai ser acontecer isso em outras partes também. É tipo aquela mulher que fala que diz que não, ainda não, segura aí e deixa aterrissar. Você botou a faixada em cima de mim, agora eu tenho que desmantelar a faixada, né? A mulher chega para o cara e fala assim, eu tenho medo, quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Ela fala de faixada que não ama mais o cara. Quando eu digo que não quero mais você, na faixada ela fala para o cara, eu não quero mais você. só que ela quer. É uma faixada. E na música da letra ela diz, ela ela revela a faixada. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que estou em suas mãos, mas não posso aceitar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Então, qual que é a faixada nesse caso dessa mulher, Raí? O... O medo da ligação dela? Não, essa não é a faixada. Acho que a gente não tentou, por isso que eu estou indo bem devagar. Essa é a razão real. Mas a faixada é o quê? O que que na faixada ela fala para ele? O medo? Também não. Vamos lá de novo. É interessante você distinguir as suas operações de faixada. Faixada é aquilo que ela fala, mas realmente não é aquilo por trás daqui. A razão real é o que está por trás. Então, a lavanderia é a faixada. O business real é a venda de álcool. A venda de álcool. Essa é o trabalho. No caso da mulher, ela, eu vou falar de novo, ela fala assim, eu não te amo, eu não te quero. Só que depois ela revela. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso aceitar o que vai ser de mim e o que vai ser um dia. Qual que é a faixada, a razão de faixada? A razão de faixada é aquela que ela fala, mas não é realmente a razão real. Então, ela fala, eu não te quero, eu não te amo. É a razão real? pra mim é. Então, tá bom, você não escutou evidências. Vamos lá. Evidências, eu vou cantar a música novamente pra você. Você conhece essa música? Eu não sou muito de música. Ah, não tem problema, mas você conhece? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, deixa de mentira. Você já ouviu falar, por acaso, essa música? Já ouvi. Tá bom. Então, vamos lá. Nessa música, ela fala assim, quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Então, ela diz pra ele o quê? Que ela deixou de amar, mas ela realmente ama, ela tá... Mas o que que ela fala? Eu deixei de te amar. E é verdade isso? Não. Não. A gente sabe disso, porque ela contou na música. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. O que que ela diz pra ele? Que ela quer. Não. Ela não diz que quer. Quando digo que não quero mais você. O que que ela diz? Uma mentira que ela... Não. Quando digo que não quero... Não. E às vezes o tema... É muito louco, porque a gente tá ao vivo, né? Quando digo... Ela diz. Não quero mais você. Quando digo que não quero mais você. O que que ela diz pro cara? Literalmente. Me ajudem. Tudo bem. Vou te ajudar. Pega uma caneta aí. Um lápis. Escreve aí. Quando... Quando... Digo... Digo... Que não quero mais você. Então, o que que ela diz pro cara? Não quero mais você. Ela fala isso. Sim. Então, o que que ela diz? Quando digo que não quero mais você. Não. É. Isso é quando ela diz. Mas o que que ela diz? Eu... Eu realmente te amo? Não. Essa não diz que te ama. Ela diz que o quê? Olha, tá escrito no seu caderno. Quando digo que não quero. Então, ela fala o quê? Que ela não quer? Exato. Ela vira pro cara e fala. Eu não quero mais você. Ela fala... Ela fala isso. Eu não quero mais você. Ela fala isso. Mas ela tá... Isso é uma... Isso é só encoberto a razão real. Então, a razão externa, ela vira pro cara e fala o quê? Eu não quero. Eu não te amo. Porque ela tem medo de levar um chute na bunda. Perdão a violência da expressão. Ela tem medo de ele deixar ela. Medo da negação. Tá. Então, a razão que ela expressa verbalmente não é eu tenho medo. Ela fala o quê? Ao invés de falar eu tenho medo, ela fala o quê? Que não quer. Exato. E não quer é uma razão de faixão. Porque ela esconde a razão... Real. Real. Às vezes até pra ela mesma. Quando você fala que não tem dinheiro, é a sua razão real ou a razão de faixada? É uma razão de faixada. Exato. E tá tudo bem. Porque, às vezes, as pessoas não estão ligadas que essa é a sua razão de faixada. E é difícil a gente operar a vida da gente. Resolvendo razões de faixada. Porque se eu chego lá e acabo com a lavanderia do cara, eu não acabei com o negócio de verdade. O negócio de verdade era mais profundo. Qual que é a sua razão real nesse momento? Ela tem toda a razão de existir. A minha? É. Se não tem dinheiro é uma razão de faixada, qual que é a razão real? Cara, eu tô sobrecarregado, sobrecarregado, fazendo o meu trabalho, desenvolvendo todo esse método. Tá bom. A sua razão real é, eu não sei se eu vou dar... Se eu vou dar conta disso. Exato. Então, tá bom. E sem justificar. Eu não quero nem te convencer. Mas eu quero botar na mesa a razão real. Muito obrigado. A razão real é... Eu não sei se eu vou dar... Dar conta. E não tem nada de errado. A vida da gente acontece. Cara, meu Deus do céu. Você é muito forte. Não, segura um pouquinho, tá? Segura um pouquinho. Você tem uma razão de faixada que encoberta a razão real. E você tá tentando resolver a razão de faixada. Porque você tá tentando resolver a razão de faixada. A razão de faixada não tem dinheiro. Talvez se eu souber uma Roma e ganhar um dinheirinho, eu vou conseguir. Mas a verdade não é a razão real. Você tá atacando um problema que não é o problema real. O problema real é medo de não dar conta. E aí você, de repente, pode até conseguir um dinheirinho, entrar na forma e vai continuar com esse medo do mesmo jeito. Porque você não tá indo na raiz do problema. E eu vou te falar. A gente opera... E eu aprendi isso nesse curso que se chama Landmark, inclusive. Landmark do queijo. A gente fica operando, tentando resolver problemas que não são os problemas reais. São problemas de faio. Problemas de faixada. E eu queria que você saísse dessa live com uma distinção. Pessoas extremamente efetivas na vida, produtivas, que jogam o jogo no alto nível, elas perdem menos tempo com a razão de faixada. Elas atacam a razão real. E ó, tanto nesse processo da fórmula, quanto em qualquer outro processo. E você, e não é só uma fachada, você não... Eu tenho certeza, assim, que você não botou essa fachada pra mim, não. Você botou essa fachada pra você. E agora que você tem a razão real em cima da mesa, você lida com ela. Eu te pergunto, se você tem medo de não dar conta, vai ficar mais fácil ir sozinho? Se você tem medo de não ir de A pra B ser um GPS, agora é o seguinte, eu vou tirar o GPS? Não faz sentido. É justamente porque você tem medo de não dar conta que você precisa da forma. Por exemplo, na minha opinião, mas isso só você pode decidir depois. Mas o que separa os homens dos meninos no jogo da vida é que os homens lidam com a razão real, não a razão de faixada. A gente não perde tempo com a razão de faixada. A gente perde tempo com a razão real. Porque a razão de faixada não resolve o problema. Por isso que eu pensei que simplesmente eu te dar a Roma não ia resolver o problema. Seu problema, no momento, é a reticência, é medo de não dar conta. Meu. Sacou? Animal. Animal, cara. Meu Deus do céu. Eu... E eu quero dizer que a gente faz operações de faixada o tempo inteiro. Na vida pessoal, na vida com os nossos sócios, na vida com tudo. E a gente, quando a gente tem a distinção que a gente tá operando uma operação de faixada, a gente tem poder sobre ela. Enquanto ela tá na faixada, ela tem poder sobre a gente. Enquanto você traz pra mesa, aí, no infão, ela já não tem um ataque surpresa. Porque ela disfarça, né? Ela te jogou, tipo assim, você tá atacando um lugar que não vai resolver esse problema. Pessoalmente. Sacou? Posso fazer uma última pergunta? Pode. Que agora tá mais alinhado, eu acho. Pode. E esse meu medo de não dar conta. Como que vocês podem me ajudar com isso, assim, um conselho que vocês teriam pra esse momento que eu tô passando? Eu vou te falar. Primeiro, agora, agora a gente tá tendo uma conversa de adulto. Olha que massa isso. Porque agora eu sinto que você acertou uma coisa que realmente tá te parando. Não é que dizer que tá. O que que você acha, Matheus, dessa segunda pergunta? E o medo de não dar conta? O que que você diria? Eu tive esse mesmo medo, né? A primeira vez que eu tive contato. E que eu tive a oportunidade de entrar na forma. E aí, como é que virou essa chave? Quando eu percebi que não tem como não dar certo. Por exemplo, quando eu fui abordar meus primeiros expertos ali, eu quis lançar, eu não tinha expertise em nada, eu fiz uma lista de 30 e de mais 20 faixa preta. 50 opções. Então, não é sorte. É estatística. Da 50, uma ia dar certo. Se não desse, eu tentava 100. Se não desse, eu tentava 200. Edson tentou 10 mil até que eu seguia a lâmpada. Então, só não dá certo se você desistir. Então, foi essa chave que virou na minha cabeça. Não tem como não dar certo. E eu vou te falar o seguinte. Eu vou resumir isso que o Matheus falou em uma frase que um outro aluno falou. Raí, você não entra... É a diferença dos grandes homens e dos meninos. Você não entra pra ver se dá certo. Você não faz pra ver se dá certo. Você faz até dar certo. Tem a grande metáfora da dança da chuva dos norte-americanos, dos índios. Tem uma vez uma aluna falou assim, por que toda vez que o índio dança, chove? Eu pensei que ela acreditava em alguma coisa que eu não acreditava. Eu falei pra ela, não, não chove. Tem hora que chove, tem hora que não chove. Ela falou assim, é, cem por cento das vezes que os índios dançam, chove. Eu falei. E ela falou assim, quer apostar? Eu falei, cara. Eu falei assim, então por que que chove? Ela falou assim, porque eles dançam até chover. É uma metáfora interessante. Se você tá entrando na forma, pra fazer uma dancinha e ver se chove, tem chance que você nem vai chegar na faixa preta. Mas se entra pra lá e dança até chover, você faz o seis em sete. Te digo mais, não é só o seis em sete, é a faixa preta. Esse é o segredo dos faixas pretas. Essa é a diferença mental de um faixa preta e de um faixa branca. Não é cognição. Eles dançam até chover. E quando desistir deixa de ser uma opção, o sucesso passa a ser inevitável. O sucesso com método. Não é um sucesso. Uma água mole, pedra dura, tanto bate até que fira. Então se dança até chover. E quando você não, o foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. E se você entrar pra ver se dá certo, extensão. Você tem uma grande possibilidade de perder esse dinheiro mesmo. Então, eu falo pra você aqui, ao vivo, não entra. Eu não quero o seu dinheiro. Mas se você está disposto a entrar e fazer até dar certo, eu vou te levar lá. eu vou junto. Então, tá bom. Mas tem que entrar. Se você está disposto até dar certo. Você está entendendo a diferença mental das duas coisas? compreendo. É muito difícil. Eu tinha muitos bloqueios quanto à internet. Eu sou do tipo de pessoa que, cara, achava que isso era total enganação. O maior erro do mundo. Que estão vendendo uma mentira. Que isso é venda de... Que isso é venda de... Vendendo falsas verdades ou promessas... Golpe. Golpe. Promessas milagrosas. Essa é a minha principal principal objeção. Tipo, a internet fica vendendo promessas milagrosas que são só promessas e que não chegam lá. Que seria essa Roma e depois ter o produto. E daí, com isso, tipo... Acompanhando vocês nessa sequência faz alguns dias que comecei a acompanhar eu estou começando a conseguir entender como que funciona essa engrenagem. Como que funciona essa construção de conhecimento. E eu, como professor, que no final da minha formação no meu último ano de graduação eu fiz EAD. Eu fiz EAD numa universidade pública de qualidade que era presencial. Os professores foram obrigados obrigados os doutores PHDs que nunca utilizavam tecnologia eles foram obrigados a utilizar a tecnologia Google Meet Teams pra dar essas aulas. E muitas aulas eram horríveis. Horríveis. Sem pé nem cabeça porque não dominavam a tecnologia. Nesse período já desculpa tá claro não tá tudo bem é complicado sair desse processo de uma negação negação desse universo do digital do ensino digital eu tive a oportunidade de ter o ensino digital coisas ruins e também coisas boas aqueles professores que dominavam a tecnologia e utilizavam ela pra compartilhar. E nesse momento eu tô vendo que isso é muito possível e muito obrigado Érico cara meu Deus do céu que missão doida que você tem nesse mundo aí de tá abrindo a mente das pessoas pra essa nova forma de ensino. hoje o mesmo curso digital pode ser muito melhor do que um e eu falo o seguinte uma única cura de medo é medo só medo cura o medo você já viu a vacina que é a cura do próprio vírus o próprio vírus é a cura do vírus então o problema que é o medo só cura outro medo dá medo investir mas eu vou te falar dá mais medo camelar por um ano sem ter resultado dá medo investir e aprender depois estudar e seguir mas eu tenho mais medo de vender zero ou ficar aquém da minha potencialidade somente um medo cura o outro medo mas você tem que botar os dois na mesa não basta botar um medo só não se vende medo não se vende esse medo com razão ele é mais forte que a razão porque o medo não é racional é tipo eu tentar vencer o vírus do corona com razão o vírus fala assim velho razão você pode falar a filosofia inteira você não vence o vírus com razão você vence o vírus com o vírus com o vírus e o medo você vence o medo com o outro medo muito medo com o outro medo qual que seria o outro medo eu não sei o que seria o outro medo pra mim eu tenho medo de camelar por dois meses e vender zero se eu tô fazendo até dar certo eu quero ir qual forma se eu tô fazendo pra ver se dá certo isso não é aluno pra mim e tá tudo bem e tá tudo bem mesmo até nem todo mundo não nasceu pra ser empreendedor né porque empreendedor corre risco dá o benefício da dúvida isso é empreendedor e por isso que empreendedor ganha estatisticamente mais eu acho eu acho bacana aquela frase que o empreendedor é o único que pode errar várias vezes até ter o sucesso e continuar porque o médico não pode errar não bebe né ele acaba errando né a gente não sabe disso mas ele acaba mas enfim ó eu te recomendo assistir essa live quando você tiver mais calma ou não estiver ao vivo assiste uma ou duas vezes você vai ter a chance de deixar isso entender e eu quero que você a partir de hoje independente se você decidir lidar com a sua operação de fachada ou não comece a distinguir operações de fachada porque é o seguinte quando você aprender a desmantelar a sua operação de fachada você aprende a desmantelar outras a dos seus clientes pra você desmantelar e você vai ter que nesse processo tá bom aí você vai ter que aprender a desmantelar operações de fachada dos seus clientes você vai ter que aprender isso porque eles vão fazer operação de fachada com você também não vão o tempo inteiro o tempo inteiro e se você não aprender a desmantelar a sua você não desmantela a deles você que tem que começar desmantelando a operação de fachada sua e depois você aprende a desmantelar as deles independente se for no ramo de negócio ou no ramo pessoal eu te dei um exemplo de uma mulher rodando uma operação de fachada num homem no ramo pessoal romântico tá bom um abraço valeu muito obrigado tchau tchau cara eu nunca tinha falado de operação de fachada hein Matheus interessante essas operações de fachada que tem mas de qualquer jeito Matheus eu queria te dar uma imensa imensa gratidão por você estar aqui por você ter acreditado por você ter corrido o risco mais uma pessoa que eventualmente eu falo eventualmente porque você fez três seis insetos então você não desaprendeu a casinha dos três porquinhos foi de tijolos e eu te vejo no podcast fachada preta tô esperando ansiosamente tá quiçá no FL ao vivo de presencial do ano que vem do ano que vem não de dezembro desse ano que vai rolar presencial né com certeza vai ser um prazer e eu não canso de me agradecer e não dá por merecido o fato de você parar do dia feita as paradas tecnológicas pra entrar aqui é muito gratificante mesmo assim falar com uma pessoa como você faz meu dia de verdade o dia da gente é super corrido ainda mais em termos de lançamento mas assim eu olho assim e falo assim cara por mais uma história como essa então vamos lá uma história de cada vez a gente vai chorar né obrigado de verdade gratidão